Item de número 16, os processos estão aí elencados, pedido de reconsideração interposto pelas empresas UTMC2 Camassari 2, UTMC2 Camassari 3, UTMC2 Governador Mangabeira, UTMC2 Santo Antônio de Jesus, CPA Sul, Nossa Senhora do Socorro, bem como petição apresentada pela Swiss Re-Corporate Solutions Brasil Seguros SA em face do despacho da ANEEL 4111 de 2012, relator diretor Edivaldo Alves Santana e a pedido de sustentação oral. As UTEs aí listadas foram vencedoras do leilão A-5, número 3 de 2008, realizado em 39 de 2008, para início de suprimento a partir de 1º de janeiro de 2013. Em razão do descumprimento de vários marcos de implantação dos empreendimentos, a SFG instaurou o processo administrativo punitivo de revogação das autorizações para implantação e exploração das UTEs por meio da emissão de TIs. As interessadas apresentaram contestações aos respectivos termos de intimação por meio de cartas, requereram a autorização para que seja concretizada a alteração das características técnicas do empreendimento do Cluster Aratu 2, aí tem a lista, para permitir a utilização dos ativos existentes onde estavam, sendo construídas as UTEs do Cluster Aratu 1, que estão aí listadas. B. Suspensão temporária do CCAR dessas usinas por um período de seis meses, ou alternativamente, o afastamento da aplicação do artigo 3º da Resolução 165 do M5, o arquivamento dos termos de intimação e dos processos que tratam da execução das garantias dos empreendimentos. Ademais, na carta, a interessada apresentou o compromisso de que aceitaria o recebimento da mesma receita física dos empreendimentos do Cluster Aratu 1, vencedores do leilão A-3 de 2008, para os empreendimentos do Cluster Aratu 2, vencedores do leilão A-5. A partir da proposta apresentada, a diretoria, em 21 de 12 de 2012, decidiu arquivar os TIs que propuseram a revogação das autorizações, desde que as atendidas a uma série de condições listadas no despacho 4.101 de 2002. Além disso, a diretoria indeferiu o pleito de afastamento da aplicação do artigo 3º da Resolução 165 do M5. Em 19 de 1 de 2013, a interessada apresentou pedido de reconsideração, em que requereu a alteração dos cronogramas de implantação das seis usinas do Cluster Aratu 2, reconhecendo o excludente de responsabilidade na recomposição de lastro no período do aporte de garantias financeiras no período de atraso na emissão dos atos autorizativos sobre a responsabilidade do poder concedente, a consideração de novos limites de repasse para a recomposição de lastro, quando exigível, regra diferente daquela estabelecida na Resolução 165, a suspensão da exigibilidade de todas as obrigações da CCE, que é a recomposição de lastro, aporte de garantia, liquidação do mercado, curto prazo, penalidades, etc., em relação às UTRs do Cluster Aratu 2, com exceção das contribuições associativas, 3, parcelamento dos débitos na CCE, que porventura foram exigidos relativos à lista de UTS, em 12 parcelas mensais iguais, atualizados pelo GPM, ou em 36 parcelas mensais iguais, com os devidos acréscimos da grada. Em 21 de 1 de 2013, a Suisse Recorpore Solution Brasil Seguros SA, apresentou a petição em que requeriu que a transferência dos ativos das empresas do leilão A-3 para o leilão A-5 seja condicionada à consulta e autorização expressa da referida seguradora, a qual poderá ou não ser concedida. Em 28 de 1 de 2013, a empresa obteve o deferimento de liminar, conforme decisão preferida pelo juiz da Vara Federal, da 9ª Vara, da Seção Judicial do Instituto Eral, os atos do mandato de segurança aí listado, em que é determinada a suspensão da exigência de garantias financeiras e outro registro de contratos de recomposição de laços e de seus consecutários originalmente previstos em razão do início da operação comercial da usina, em janeiro de 2013, afastando as eventuais penalidades e demais implicações nas esferas regulatórias e comercial, em especial junto à CCR, inclusive no que diz respeito à liquidação de mercado cutufrado, até que a ANEL finaliza a análise e o julgamento dos requerimentos administrativos, tudo reunido no último protocolo, incluindo os eventuais recursos de desenvolvimento com a publicação e intimação das impetrantes acerca da decisão final. Em 18 de 2, fui sorteado para relatar o processo. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. José Antônio Sord, representante da Berti Energia. Bom dia a todos os diretores. Bom dia, Dr. Romeu. Gostaria aí de... não tive a oportunidade de cumprimentá-lo aí pela gestão como diretor-geral e certamente com a sua competência e seriedade na condução dos assuntos da ANEL, certamente a sua gestão será bastante profícua e eficiente. Desejo muito sucesso aí e cumprimento toda a diretoria. Poderia... eu vou... se você puder passar para mim... tem alguém, tem, né? Bom, só recapitulando, passar rapidamente, porque o Dr. Edivaldo já colocou... Pode voltar aí o... As condicionantes, então, do... O pedido de alteração de características técnicas do despacho 41-11 para que fosse feito o arquivamento em definitivo dos termos de intimação das seis usinas, né? A emissão do certificado de adimplência pela CCA e a assinatura dos termos aditivos equiparando os preços das usinas do Elion A-5 a do A-3, por favor. Então, eu gostaria aqui de enfatizar as ações que já foram tomadas aí para o cumprimento dessas condicionantes. Primeiro, já foi apresentado toda a documentação para a SCG, de alteração das características técnicas, já houve uma interação com o pedido de algumas documentações adicionais que já estão entregues e agora estão em fase de análise pela superintendência. Os termos aditivos no CCA já estão validados entre a CCA e as usinas e estamos aguardando a liberação da CCA para a assinatura, para a adequação do ajuste de preços. E o certificado de adimplência, ele deverá ser emitido pela CCA, então, logo, a Câmara apresenta os valores exigíveis a serem quitados pelos agentes listados, todos aqueles agentes no despacho 41-11, e seja hoje realizado o julgamento aí de forma definitiva para a viabilização da implantação dessas usinas. Por favor. Mais uma, hein? Aí eu gostaria de enfatizar, senhores diretores, que além do cumprimento regulatório das condicionantes que foram expostas aí no despacho, muitas ações, eu diria assim, todas as ações suficientes e necessárias para a viabilização dessas usinas foram tomadas nesse período de dezembro até a presente data, no sentido de que elas possam ser implementadas e tenham entrado em operação ainda durante o ano 2013. Eu ressaltaria aqui três itens muito importantes. O primeiro é uma renegociação que houve, inclusive com a reunião na Alemanha, presencial, com a AMAN, que é a fornecedora dos motores para as usinas. Todos os motores já estão fabricados. E houve uma renegociação contratual e a viabilização da entrega desses equipamentos para o cumprimento do cronograma pré-estabelecido aqui com a agência. Então essa é uma parte que seria crucial aí para o cumprimento. E já foi, já está acertado. A questão do financiamento também já está acertada. E primeiramente haverá um aporte do fundo EIG, que é um fundo que investe em infraestrutura de mercados emergentes. Esses recursos já estão assegurados e prontos para serem investidos nas usinas. E também há um pool de bancos interessados no financiamento do projeto, que será feito através de emissão de debêntures de infraestrutura. E possivelmente é o Itaú BBA que será o provável financiador neste momento, mas há outros bancos aí que também têm interesse na formatação desse produto, de forma que todos os recursos financeiros suficientes para levar as usinas até entrar em operação, eles já estão assegurados. E finalmente houve aí o acordo de acionistas, que definiu a governança dessas novas SPS, como já foi até comentado aqui em outras oportunidades com a agência, e com um novo investidor, controlador, onde então esse acordo já está assinado e já está definido aí como será a nova governança dessas seis usinas, com a assunção aí pelo novo investidor. Então eu acho que isso poderia passar para a próxima. Isso faz com que haja claramente, e aí isso eu afirmo, por todas as ações que foram tomadas nesses últimos meses, que estão definidas as condições societárias e financeiras para a continuidade das obras, para a sua implementação, e estamos aqui dependendo da definição dessa alteração do cronograma de implementação que está hoje em julgamento aqui, através do pedido de reconsideração. O que eu queria apenas colocar, e talvez possa ser uma dúvida aí da diretoria, já tivemos a oportunidade de conversar com o doutor Edivaldo, que é o diretor relator, é que as usinas, apesar de terem conhecimento da defasagem que houve entre a data de emissão do auto-autorizativo que estava prevista no edital, e o que realmente ocorreu, não havia possibilidade de se fazer esse pedido à diretoria antes do julgamento do mérito e do arquivamento dos termos de intimação. Porque se houvesse uma decisão da diretoria, no sentido contrário, de que, como houve para as demais usinas do grupo, em que elas estariam impossibilitadas de serem implementadas, não faria sentido haver um pedido de excludente de responsabilidade devido ao atraso na emissão da outorga. E somente após essa autorização é que foram pedidos, não só para essas usinas, mas para as demais também que tiveram pedido de reconsideração para uma reconsideração aí da decisão possível, reconsideração das usinas que foram revogadas. Inclusive, uma delas está hoje aqui também na pauta, que é a usina de swap 2B. Então, não só nessas seis usinas, mas todas as demais, nós então fizemos a exposição de motivos e argumentação baseado na jurisprudência já consolidada regulatoriamente aqui no âmbito da agência, para que fosse concedido esse prazo. Então, eu queria só colocar aqui, qualificar qual é a argumentação utilizada, através de uma linha de tempo, onde então as usinas apresentaram a documentação para a emissão dos atos autorizativos no dia 11 de dezembro de 2008. E a data prevista no edital para a emissão dos atos autorizativos era dia 9 de janeiro de 2009. A superintendência SCG, ela foi somente solicitar uma declaração faltante às usinas, que era uma declaração de não emprego de menores nas SPS que haviam sido recém-constituídos, ou seja, apesar de ser aquela exigência do edital, ela, depois nos editais posteriores, também ela não foi mais exigida. E, então, foi solicitado isso no dia 1 de dezembro, 1 de outubro de 2009. E deu cinco dias para as usinas fazerem isso, as usinas informaram que essa declaração já havia sido apresentada na habilitação do leilão, então, ou seja, já era de conhecimento da comissão de licitação que essa declaração havia sido solicitada e já estava em poder da agência, mas, mesmo assim, foi cumprido o prazo aqui, solicitado, no dia 5 de outubro foi entregue essa declaração e algumas atualizações de certidões que foram apresentadas há dez meses antes e haviam sido vencidas, precisavam ser renovadas. E no dia 6, então, de outubro, a ANEL encaminhou a documentação ao Ministério. Então, o que eu queria chamar a atenção dos senhores é que a documentação foi enviada ao Ministério dez meses após a entrega da documentação pelas usinas, em que pese com o acesso que nós tivemos aos autos de um memorando da SCG, de que houve sucessivas complementações de documentos entre a data de 11 de dezembro de 2008 e a data de 1 de outubro de 2009, quando foi feita uma solicitação oficial dessa única declaração. Na realidade, senhores diretores, nos processos, nada consta, absolutamente nada consta, com relação a qualquer complementação adicional que houve pelas usinas requerida pela SCG, ou que tenha faltado na documentação original que foi entregue na data prevista no edital em dezembro de 2008. Por favor. Então, o que nós dissemos é o seguinte, na nossa argumentação, em continuidade aos argumentos, é que, apesar da previsão do ato autorizativo ser dia 9 de janeiro, as usinas tiveram o seu ato autorizativo publicado, uma em 21 de dezembro, outra em 1 de dezembro, todas em 2009, final de 2009, praticamente, então nós tivemos um ano aí de atraso na emissão do ato, a maioria no dia 22 de dezembro. E nós fazemos aqui apenas uma exceção à Nossa Senhora do Socorro. O pedido que nós estamos fazendo não é da data do ato autorizativo, que foi só em 2011, 29 de novembro de 2011. Mas nós estamos entendendo que a excludente de responsabilidade se aplicaria a partir do momento que a ANEL enviou para o Ministério, que seria um atraso de 269 dias. Porque, a partir daí, nós reconhecemos que é uma mora da usina, em função de que havia um atraso na obtenção da licença prévia, pelo empreendedor lá com o Estado da Bahia, e isso fez com que a mora da usina, então, prejudicasse, e aí, realmente, não é possível pedir essa excludente para essa usina, além dos 269 dias, no nosso entendimento. Por favor, mais um aí. Então, o que nós estamos solicitando é que as datas de entrada em operação passem a ser essas, né, ou dia 12 de dezembro deste ano, ou em novembro, ou seja, em média, em novembro ou dezembro, exceto a Nossa Senhora do Socorro, que seria no final de setembro. E é claro que há possibilidade de antecipação do cronograma de uma boa parte dessas usinas. Pelo menos três usinas poderiam ser antecipadas em relação a esse cronograma. Então, pela jurisprudência que já foi consolidada e já foi concedida a outros grupos e a outras usinas, haveria, então, prevaleceria a data de entrada em operação ou a data da excludente de responsabilidade a que for anterior, né. Nós entendemos que pelo menos três usinas estariam anteriormente a essas datas. Mais uma aí. Essa é a penúltima minha. Eu gostaria só de enfatizar, sem querer voltar a um tema que, apesar de estar no pedido de reconsideração, não faz parte do tema, mas os termos da Resolução 165, que se está ainda em fase de análise e revisão no âmbito da diretoria da agência, eu só gostaria de enfatizar a ideia, senhores diretores, que a aplicação dos dispositivos estabelecidos na Resolução 165 levam, no ambiente que nós estamos vivendo, certamente viveremos ao longo desse ano, em função dos níveis de reservatórios, que estão terminando o período úmido, a elevados valores de PLD. Ainda mais agora com esse julgamento que o doutor Julião acabou de fazer com relação à audiência pública da Resolução nº 3, do CNPE. Será muito importante para o setor que seja colocada, sem ônus para o consumidor, o real custo que haveria de repasse para as tarifas e para os custos das distribuidoras, se a usina estivesse em operação, seja ela despachada ou não. É um assunto que ficou pendente aqui, eu acompanhei esse julgamento pela diretoria da ANEL, sei que ainda não está aprovado, mas será muito importante se houvesse uma revisão desses limites da Resolução 165, de forma que não houvesse a inviabilização dos projetos de infraestrutura, que eventualmente possam ter atrasados por vários motivos. E, finalmente, eu gostaria de enfatizar mais uma vez o pedido nosso, que seja atendido pela diretoria, que seja confirmado para essas usinas o mesmo entendimento que já houve para outras usinas, e que há um investidor novo, há os recursos financeiros assegurados, e nós temos aí a possibilidade de inserir 1.052 megawatts ainda neste ano de 2013, e que certamente vai contribuir para a segurança energética do país ainda neste ano e nos próximos anos. Então, senhores diretores, eu gostaria só de terminar fazendo esse apelo aqui para a diretoria, para que concedesse o que nós chamamos aí de mora regulatória, mas é uma excludente responsabilidade, de forma a poder viabilizar essas usinas, que certamente será muito importante para o país neste ano e nos próximos. Então, obrigado pela oportunidade. Desculpe o tempo aí ter estourado. Procuradoria. A procuradoria não foi consultada especificamente nesse pedido de reconsideração, mas vejo aqui uma série de argumentos que já foram repisados de outros processos em que houve manifestação da procuradoria. Chama a atenção apenas ao fato de quando a diretoria decidiu, por meio do despacho 4.111 de 2012, a alteração de site, ela o fez estabelecendo uma série de condições para que houvesse o arquivamento dos termos de intimação. Então, naturalmente, quando a diretoria decidiu, levou em consideração todos esses pontos. Portanto, opina a procuradoria pelo indeferimento desse pedido de reconsideração, mantendo todas as condições e aplicação da resolução 165. Ok, eu depois preciso completar o relatório para mencionar as duas reuniões que tive com a empresa depois que o processo foi distribuído para mim e ontem com a seguradora. Também a manifestação da SCG acerca da excludente de responsabilidade. Bom, o item 11 é só para dizer que esse voto atende a condicionante posta lá pelo juízo e após a decisão da diretoria sobre esse caso, a liminar poderia ser revogada. Por aí, essa menção do item 11. Passa, então, para o item 12. A decisão constante do despacho 4.111-2012 foi tomada sob o compromisso do empreendedor de aceitar o recebimento da mesma receita fixa dos empreendimentos do Clúster Aratu 1 para os empreendimentos do Clúster Aratu 2, registrar contrato de compra de energia na CCA para todo o período previsto de obra dos seis empreendimentos, seguindo os prazos e regras estabelecidos nos procedimentos de regras de comercialização daquela Câmara e seguir novos cronogramas de implantação das seis UTIs do Clúster Aratu 2 nos quais, por exemplo, a UTI MC2 Camarra Soares 2 entraria em operação comercial em julho de 2013. Vale transcrever trecho da carta GEC de 2012 e 2012 aí abro parênteses, abro aspas, que aí eu não dizer do empreendedor, aqui é uma carta da empresa, no entanto, mesmo face a essa preocupação, o empreendedor se compromete a registrar contrato de compra de energia junto à CCR para todo o período previsto de obra de seis empreendimentos, seguindo os prazos e regras estabelecidos nos procedimentos e regras de comercialização daquela Câmara, visando demonstrar, sim, sua diligência na recomposição de laços e eliminação de risco na imprensa a outros agentes do mercado social a seu esforço em concluir as obras de implantação dos empreendimentos conforme o compromisso assumido nesta carta que deverá ser comprovado pela própria fiscalização da ANEL. Dessa forma, o pleito da empresa contraria a sua própria proposição anterior que foi condição determinada para a decisão da diretoria conforme o item 3 do despacho 4.111-2012 que transcrevi no item 12 deste voto. A despeito disso, solicitei a análise da SCG em relação ao período em que a empresa alega que houve excludente de responsabilidade em função da demora da emissão da autógrafa de suas UTS. Segundo a recorrente, na data estabelecida no programa do leilão do leilão a menos 5 foi apresentada a documentação de construção de todas as SPS visando a emissão das autógrafas respectivas, mas houve demora da ANEL para declarar que os documentos de construção do leilão estavam em conformidade com o edital do leilão. Não é o que se observa na análise do processo. Segundo a SCG, no memorando a ilustrada, a empresa apresentou na data estabelecida do cronograma 11 de 2008 documentação incompleta permanecendo assim até 1º de 10 de 2009. quando foi alertada pela comissão a respeito dos documentos que faltavam, uma declaração e duas certidões. Em 5 de 10 de 2009 a empresa entregou os documentos que faltavam, ou seja, a responsabilidade pelo atraso foi exclusivamente do empreendedor. É importante ressaltar que consta do edital a lista com os documentos que devem ser apresentados ou deveriam pelo empreendedor. Aqui cabe destacar quanto à declaração que é de próprio punho. De fato, ela é apresentada quanto ao do leilão, só que no caso de constituição da EPE, a empresa que apresenta no leilão é uma que apresenta depois é outra que é a própria SPR. Era essa outra que faltava, por isso foi pedido novamente. Essa declaração só é a mesma que precede o leilão quando é a mesma empresa que depois vai conduzir o empreendimento. Destaco que entre novembro de 2008, fevereiro de 2009, a empresa questionou a ANEL quanto ao depósito de garantia de fiel ocupamento para as usinas do leilão menos 3 com decisões favoráveis e desfavoráveis. Aí diz que as garantias de fiel ocupamento só foram depositadas em 27 de 2009, portanto, 91 dias após o previsto no edital. Isso para o A-3. O principal argumento da empresa, segundo o documento que consta do processo, era a crise financeira mundial. Presente caso, se a usina do leilão A-5, as garantias de fiel ocupamento foram depositadas no dia definido no edital, mas faltava a declaração de cumprimento de obrigação prevista na Lei 9854-99 e a certidão de regularidade fiscal para a fazenda municipal. Ressalto também que após complementação dos documentos exigidos, os prazos para a emissão de autógrafo foram os do quadro a seguir. Nesse caso, entendo que o número de dias que ultrapassaram o prazo previsto no edital do leilão poderia ser concedido a exemplo do que aconteceu nos processos aí listados. No entanto, mesmo assim, são poucos dias o máximo de dias para três usinas 50 dias caso só 12 dias outras 29 49 dias etc. No entanto, o empreendedor conforme destacado na carta que cita no item 13 deste voto se comprometeu com a recomposição de lastro a concluir as obras conforme o compromisso assumido nessa carta. Quando a ANEL aceitou os compromissos deles não fazia parte do novo cronograma que poderia levar a ser diferente a decisão da diretoria. Seja uma coisa seria a decisão da diretoria naquela época quando aceitou a mudança de cluster com o cronograma que se tinha que a usina entraria em operação ao longo de 2013 outra é com uma excludente responsabilidade que pode alterar o cronograma com o peito da empresa em 300 e poucos dias eu acredito que a nossa decisão posso falar por mim mas acho que a nossa decisão seria diferente o cenário seria outro. Quanto a não aplicação do disposto na resolução 65 de 2005 e não 2007 siga o entendimento do voto proferido em 21 de 2 de 2012 no âmbito desses mesmos processos no sentido de que o simples compromisso de recomposição de laxo não seria suficiente para compensar os atrasos na conclusão das UTEs em questão. Resta analisar como voltar a aplicar as regras de comercialização para as usinas no âmbito do processo registrado que trata de usina da mesma empresa também existia o eliminar suspendendo a porta de garantias financeiras e o registro de contratos até que a ANEL resolvesse administrativamente o assunto que ocorreu com a publicação da resolução 508 de 2012 referida a resolução estabelece os critérios e condições para a celebração de acordo bilateral entre o passe signatário de CCAR e de energia nova na ocasião assim questionou a procuradoria quanto a possibilidade de retroagir os efeitos da resolução 437 de 2011 de modo a suspender os CCAR a partir da data em que foi concedida a eliminar em resposta a esse questionamento a procuradoria emitiu o parecer 642 de 22 de 2012 em que apresenta o seguinte entendimento entre a concessão da eliminar e a decisão do processo administrativo a suspensão do registro dos contratos e da obrigação de após garantia financeira determinada pela própria eliminar após a decisão do processo administrativo aí está tratando um caso específico a eliminar e usar os seus efeitos e os contratos devem ser registrados e as garantias exigidas se contudo persistir o cenário de acumulação das situações descritas nos três incisos do artigo 2º da resolução 437 de 2011 a CCAR deverá suspender imediatamente os ajustes aplicando-se então a disciplina dessa norma dessa maneira o mesmo deve ser aplicado nesse caso ou seja a CCAR deve voltar a aplicar a regra exigir o após de garantia financeira e registrar o contrato substituição de laço a partir da publicação da decisão da ANEL não se aplicando a tal exigência ou o período em que a eliminar esteve provocando efeitos que o pleito da seguradora no entendimento da seguradora o despacho 4.101 de 2012 permitiu que as usinas que participaram do leilão a menos 5 passem a ocupar o local que antes estava destinado as usinas que participaram do leilão a menos 3 de 2008 apesar de pertencer ao mesmo grupo econômico as empresas do leilão a menos 3 que são as tomadoras das após não possuem são pessoas jurídicas distintas daquela do leilão a menos 5 assim para que a alteração das características técnicas previda no despacho 4.101 de 2012 possa ocorrer deverá se proceder a uma transferência de ativos instalações e obras civis já realizadas nas UTS pelas empresas do leilão a menos 3 para as do leilão a menos 5 a que chama-se de mudança de características técnicas alteração do local de construção de uma usina ocorre que segundo a seguradora a execução da garantia de fiel cumprimento das 6 usinas do leilão a menos 3 determinada pelo despacho 4.114 de 2012 implicará a subrogação dos direitos do segurado ou seja os ativos físicos vinculados às autorizações que conferem o gasto das após passarão a ser utilizados para garantir o devido ressarcimento tem informação de outras seguradoras de que a coisa não acontece bem assim a garantia para da seguradora quanto a eventuais prejuízos é dada por uma uma fiança um fiador que no caso parece que é a própria holding e não pela tomada de ativos ou seja os ativos nesse caso parece que não dificilmente é dado como garantia para uma operação de seguro desse tipo entretanto diante da possibilidade de transferência desses ativos para viabilização de usina do leilão a menos 5.2008 transferência essa que envolve outras empresas de seguradora aí a que próprio requeriu a SUI se re solicitou que essa operação não fosse aprovada sem consulta e autorização expressa da recorrente caso a própria seguradora portanto esclarecer que o despacho 4.111 não transferiu os ativos físicos da usina do leilão a menos 3 para viabilizar a implantação dos impedimentos de geração das UTEs aí listadas tal auto estabeleceu condições para que fosse iniciado o processo tendente a transferência de local onde seriam instalados ativos correspondentes a determinados autólogos alterações que envolvem além do cumprimento integral do disposto no artigo 12 da resolução 1390 2009 a apreciação desse pleito pelo ministério de minhas energia nos termos do artigo 8º a da portaria mme 514 2009 portanto verifico-se que não se trata de transferência de ativos e sim da alteração das características técnicas da autóloga dessa forma estariam resguardados os eventuais direitos da seguradora em relação aos ativos físicos da usina do leilão a menos 3 mesmo porque eles continuariam vinculados às pessoas jurídicas que receberam as autólogas das usinas do leilão a menos 3 observe que há no presente um esforço considerável dos novos controladores para colocar o projeto em pé mas a ANEL não tem mais caminhos para novas prorrogações de cronograma pois há cada vez mais o risco de comprometer a qualidade do suplemento em curto prazo o grande obstáculo agora para o empreendedor é o custo de contratação de laços mas a ANEL também não dispõe de mecanismos comerciais para reduzir esses riscos e custos o mercado certamente dispõe desses mecanismos dentro do exposto que conta dos processos aí listados voto por interferir o pedido de reconsideração interposto pelas UTEs aí listados determinar se é que aplique a regra e exige o aporte de garantias financeiras e registros de contratos de substituição de laços a partir da publicação da presente decisão não se aplicando tal exigência ao período em que a liminar esteve provocando efeitos indeferir o pedido de reconsideração da SUI se recorpor esse solução Brasil segura-se tendo em vista que não se trata de transferência de ativos e sim transferência de local onde seriam instalados ativos correspondentes a determinadas autógrafas e eu tenho que completar aqui o dispositivo porque eu embora esteja a explicação nos argumentos do voto não está dizendo que também não estou acatando o pleito de aplicação da resolução 165 de 2005 então está lá no pedido mas eu tenho que colocar aqui é o voto em discussão só um ponto doutor que diz respeito a essa questão da seguradora que nós em um processo recente se não me engano tem duas semanas nós encomendamos que a área fizesse uma análise da situação para saber como é que a gente poderia superar isso que embora de fato não haja transferência de ativos esses ativos físicos eles passam a ficar vinculados a uma outra outorga que tem como segurador uma outra empresa de seguro então só em relação a esse ponto que eu acho que talvez fosse o caso de em vez de simplesmente indeferirmos a gente voltasse a remeter para o processo em que a gente já determinou que a SG analisasse isso porque ainda que o ativo físico esteja lá é como agora está vinculado a outra outorga se a seguradora tentar executar a sua garantia e reaver os ativos ou haver os ativos ela vai ter dificuldade porque está vinculada a uma outorga em execução ou seja uma outorga em vigor e não uma outorga caçada então é o mesmo que nada que ela vai ter dificuldade para executar esse transcrever aqui no lugar do item 3 o que está lá no dispositivo do voto anterior é minha sugestão não acho que faz sentido todo sentido além Romeu quando lê o caso é 165 ok em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator então proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o pedido de reconsideração interposto pelas UTEs MC2 aí relacionadas contra o despacho número 4111-2012 também determinar a CCE que aplique a regra e exija o aporte de garantia financeiras e registro de contrato de substituição de laço a partir da publicação da presente decisão não se aplicando tal exigência ou período em que a liminar esteve provocando efeitos e também deferiu o pedido de afastamento da aplicação da resolução 165 não é isso? e em relação ao item 3 é remeter para aquele despacho para aquele processo que está em análise essa questão que o doutor Julião sugeriu não é isso? isso transcrever lá tem um item no dispositivo de voto do Julião que é só transcrever com as devidas adaptações manter renovando e reforçando aquele pedido que foi feito por ocasião da debração daquele processo ok próximo item do Julião